Olha só pessoal, todos que nos acompanham aí no portal JC24H para essa informação, mulher tem motocicleta tomada de assalto por dois indivíduos ali na proximidade do posto RSA Olha só como aconteceu tudo isso A mulher teria ido ali até a praça da matriz acompanhada do seu filho de apenas 3 anos de idade Quando ela chega, sai ali da praça da matriz que chega ali próximo ao posto RSA olha só o que acontece Dois indivíduos abordam ela ali num local mais escuro e aí anunciam um assalto A senhora estava ali com seu filho de apenas 3 anos de idade mas mesmo assim os criminosos ainda apontaram a arma para ela ameaçaram até levar ali a motocicleta que ela andava e assim seguiram ali cometendo essa ação criminosa A gente acompanha aí imagens da motocicleta essa aí é a motocicleta Honda Pop 100 preta que foi tomada de assalto por esses indivíduos já aí por volta das 10 horas da noite das 22 horas na verdade dessa noite de sábado na cidade de Floriano A gente acompanha aí hoje já nesse sábado já é a segunda moto tomada de assalto aqui na cidade de Floriano então a gente deixa o alerta aí para as polícias e para toda a sociedade ter bastante cuidado ao sair de casa